Pessoal, FIDEO! FIDEO FLEXIVER AQUI! Olá MISTI! E aí, beleza? Vai lá, o casal beat aqui da Águia agora! Olha pra cá, vai olhar! Não, dá um alto alto aí! Fala alguma coisa! Ei, gurizada! Eu vou botar a musiquinha no final depois, hein? Ou não? Aqui ó, aqui é só pigulso! Olha ali! Ó o carioca aqui ó! Tem beliceias no vídeo aí, Elia? Ó a cabeçote aqui ó! Ó o babá! O Homem da Mandioca! A senhora, a senhora e a senhorita carioca! Favorizada Olha como eles conversam só no zap Um manda o zap pro outro Não fala mais Eles são mundos já Eles não tem mais a fala Perderam a fala já Mas a habilidade no dedo é uma Parece um índia Falão Esse aqui é meu irmão Verdadeiro, olha a cara dele Toma Tomando Vai pro canal Batidores da mecânica Capricha Não, mas eu tenho que cobrar Não podemos só mostrar Então é isso aí galera Batidores da mecânica E agora batidores Da compartilhação de final de ano É isso aí Capitão América aqui, ó, filmando Falou E aí E aí E aí É churrasqueiro bom e mentiroso É o mais bonito da cidade E aí pessoal Estamos aqui na Compraternização da águia Automecânica Certo? E agora vamos ver o vídeo Da confraternização Beleza turma, isso aqui é um churrasqueiro E o Flamengo é campeão do mundo Não sei, não sei, não sei Não sei Só sei quem sei, ó Galera É que nós espera isso aqui acontecer mais umas 80 vezes 80 vezes Tá bom 80 vezes tá bom Deu bom 80 vezes tá bom, né? Tá bom Então vai lá galera Curta, compartilha Se inscreva Vamos lá Compraternização 2019 da águia automecânica Atenção, atenção, atenção Muito obrigado pela sua atenção Quem sabe faz melhor, né? Eu não sei Pessoal Primeiro de tudo Muito obrigado pela gente Cada um aqui Eu sempre falo no nosso canal Na internet E falo Todo dia na empresa Nós somos uma empresa familiar Talvez Não temos família trabalhando junto Mas nós somos uma família E é isso que importa A família é o nosso maior patrimônio A família é o que importa Eu tenho certeza que se não fosse pela família Pela sua esposa Pelo seu pai Pela sua mãe Pelo seus filhos Você não trabalha Não tem atenção Quantas vezes vocês abrem as mãos Você abre a mão de algum Alguma coisa até pra você Em nome da família Assim pessoal Eu quero falar pra vocês Que hoje estamos aqui Encerrando mais um ano 2019 E tem esses 18 17 anos 17 anos E 10 dias da área A gente está aqui mais uma vez Todo discurso Tem duas pessoas Todos os discursos estão presentes É o Eugênio Afinal de contas Ele já vai pra 16 anos Mostra a barba E o Alex E o Alex O Fred Sineg Milionário Mas Degg O Alex 15 Mas Degg Aí Tem o China Só que infelizmente O China não está aqui O menino chinês Foi buscar a esposa dele O China vai fazer 4 anos E o Bici O Bici está vendo Um menino Na Bici Então pessoal Quando a gente chega no final De mais um ano É que a gente está A gente está se Está celebrando Vitórias Foram mais de 300 dias Deus abençoando A gente acordando cedo Graças a Deus Com saúde Com determinação Vontade de trabalhar Disponição para trabalhar E o mais importante Tendo onde trabalhar Pessoal Isso é uma benção Isso é uma benção Quantas pessoas hoje Não estão Na incerteza Se ano que vem Terão serviço A gente está aqui Graças a Deus Todo mundo A grande família Águia E quando eu falo de família Existem pessoas A nossa vida Ela é como um trem A gente Cada um tem o seu trem O seu vagão Silêncio soldado Aí a sua família A sua família Nós somos um trem E o nosso trem da vida Ele vai parando Em estações Nessas estações As pessoas vão entrando E vão subindo Existem pessoas Que vão entrando E fazendo marcas em nós Vão ficando Põe gente Ele entrou 17 anos Na nossa No meu vagão No vagão Da raiva Está até hoje Aliás entrou há 15 O Chino entrou Como eu falei Há 24 Esse chino aqui Ele entrou faz 39 anos Quanto você tem? Esse aqui é meu irmão Então Entre 35 e 39 Não erra Então turma Quando a gente vai vendo A gente tem que significar Tantas pessoas que entram Tantas pessoas que saem Uma dessas pessoas Que entraram na nossa vida Quem que é? Nosso amigo Josué Pintor Eu falo dele hoje Ali ó Ponto ele ali Eu digo pra vocês É o melhor pintor letrista Que eu conheci até hoje E além de pintor letrista É poeta E eu falei pra eles Josué escreve um discurso E hoje E hoje Eu vou ler o discurso Que ele escreveu Turma Essas palavras aqui São dele Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala É o netão Essa passagem Foi eu que coloquei Por causa do canal Esse discurso é do canal Agora começa Josué Olha o que ele falou Galera Ele falou pra vocês Ele conhece todos vocês Então essas frases Esse texto Ele escreveu Pensando em cada um De vocês da área Ou seja Isso aqui é ele falando No final Se você sentir Tocado Pega na mão dele E se você sentir Pega também Finge que for legal Pega lá Vai que ele fica definido Então Cumprimenta ele Esse mesmo É com imensa honra Que inicia este breve Acumento De sincero orgulho De ilustríssima alegria Em estarmos mais uma vez Nos congratulando Um ano de vitórias E conquistas Um ano que arduamente Com muitos sacrifícios Com muita dedicação Tanto eu Como cada um de vocês Nós Na Águia pessoal Não existe eu Não existe Chonetão Não existe Eugênio Não existe Alex Não Existe Equipe Águia Existe a Águia Todos nós Temos que pensar assim Existe a Águia Colaboradores Colaboradores ilustres Lutamos Se expomos E aqui estamos Agigantando Nosso ambiente de trabalho Só quem está aqui dentro Quem vivenciou Quem passou raiva Quem passou Quem passou raiva Eu passei muito Quem passou raiva Quem se alegrou Com cada pessoa Que aqui trabalhou Fala melhoria Do nosso ambiente Do nosso convívio De melhorias adicionais Para nossos clientes Só quem viveu isso Sabe o valor De cada ponto Que conseguimos melhorar Estruturalmente Só nós temos E podemos falar O direito E o respeito Que temos Por cada pessoa Que passa por aqui Um grande fraterno abraço A cada colaborador Que direta Ou indiretamente Contribuiu Para o nosso sucesso Em 2019 E já agradeço A todos Que irão fazer parte Da nossa conquista Em 2020 Amém Meu amigo Vitor Que poeta Pessoal E Esse discurso De hoje É diferente De todos os outros Que já viram falando Porque esse discurso Diferente Além de ser Uma celebração Também será De despedida Pessoal A nossa menina Sem jogo Sem jogo Já está chorando A Ellen Depois de 5 anos Dedicada a nós Com muita competência Com muita categoria Com alegria Só se for Ela vai nos deixar Esse ano Ela vai seguir A vida dela No vagão Da vida dela No treinador dela E no treino Do cristiano Se encontrar Quando Duas pessoas Se tornem um casal Esses trens Se fundem E no mundo espiritual Esses trens Se fundem E não Se desfundem Mais Pessoal Casamento É eterno Eles vão seguir Uma vida agora Eu espero No fundo do coração Que realmente Tudo que ela fez De bom pra gente De bom pra gente Multiplique Na vida dela Do cristiano Que essa nova jornada De Cuiabá Dos dois Eles vão embora Pessoal Não vão nem ficar perto Da gente Que lá Eles tenham Tudo que eles Fazem de bom Aqui Reverberem Tudo lá Que Deus é assim Ele te retribui Tudo aquilo que você fez Aonde você mais precisar Confie em Deus Ele sabe exatamente O que você precisa Então Eu quero Necessariamente Que o que não enxerga Tá me acabando O que não enxerga Eu quero Verdadeiramente Apresentar Cada um dos funcionários O Eugênio Já foi falado O Alex Tá aqui o Mício Mício Você vai sair no vídeo Sem ficando Isso Não, não é o Mício Não Mostra só a esposa dele E faltamos Ah E a Ah Ah Lissandra Ah Lissandra Pessoal E a Ela e a Lissandra Vão pegar o bastão Toma o Marinho Quando a gente fala De pegar o bastão Eu me lembro Das Olimpíadas Sabe aquela corrida De revezamento 4x100 Que 4 atletas Percorrem Percurso Passando o bastão Um pro outro Eu acho que Nossa empresa é assim Nesse caso A Ela Infelizmente Ela vai passar o bastão E vai ser da corrida Só que nessa corrida Continua Eu O Eugênio O Alex O China O Messias E a Viviane E agora a Alessandra E a gente vai passando Esse bastão Um pro outro Cada um colaborando Pra que a gente consiga a vitória E cada final de ano Seja como o José falou Celebrando a vitória E plantando o terreno Para as vitórias Do ano seguinte Assim pessoal Deixa eu fazer uma menção Sabe pra quem? O Vavá Senão eu fico com ciúmes O Vavá está ali Só de esposa O Maicon Também poder falar O Maicon É o nosso Digamos assim Nosso Reserva de luxo Ele não trabalha Mas trabalha na águia Então pessoal Muito obrigado a todos O Marco Velho também Você não fala do Marco Velho Não tem nenhum forro A Nilce A Nilce A Nilce Ela vai fazer três anos Ela vai fazer três anos Ela já falou Que não quer nem mais Receber salário Falei que ela Quero pagar Tanto que não quer mais salário Não foi Nilce Pessoal Muito obrigado a todos Esse aqui Para quem não conhece Meu irmão Dãozinho Esposa dele A família E para a Buda Eu não sei o que é isso Esse outro Esse outro Que os abrigos Que eu não tenho Pessoal Muito obrigado A todos vocês Eu desejo a cada um Saúde Paz Prosperidade Família unida É o nosso patrimônio E que em 2020 A águia foi mais alto Com cada um Dando o seu melhor Beleza? Bom dia a todos Muito obrigado Se inscreva no canal Ative o sininho Da like no vídeo E... Aplausos 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 Aquele abraço E parceiro Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.